Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, vem com o de quatro e ele bem Tu empinou, ele bem, vem com o de quatro e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, vem com o de quatro e ele bem Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Eu bem que te avisei Eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, vem com o de quatro e ele bem Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Quem mandou se apaixonar pelo hábito DJ Tu empinou, ele bem, vem com o de quatro e ele bem Respira fundo garota, respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo garota Respira fundo garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Bebe uísque pro Biscite Come mulher toda hora Indica o bicho O mais bravo Entendeu porra Toca Esse é o DJ Rô O que você acha que o mundo Caralho Ele tem que trazer o baseado Pra fuder com ele tem que trazer o baseado Paranga de cinco Vidro de black lança Quanto mais balança Lá tá mais sua bunda balança O baile pegando fogo Ela me dá numa sarrada Pede pra tomar tapa Que menina safada E troca de lancinha Ela me dá uma mamada E troca de lancinha Ela me dá uma mamada E troca de lancinha